RONDO GAP Bola número 13 Número 13, marque o número 13 Olha aí, ganhou! Primeiro ganhador de hoje é o Geralcino José Ribeiro da estrada da Zona Rural Estrada de Rondônia Zona Rural Zona Rural E ganhou! Nesse 19 de julho Pode desligar o nosso Globo Cédric Raulim Perim de Jiparaná Número 33, bolinha 33 Ganhou! Clodoaldo, né? Clodoaldo, ele acha, eu também Clodoaldo Clodoaldo de extrema Número 2 Bola de número 2 e ganhou! Ganhou sozinho Vai ficar na capital Olha aí, a capital ganhando no Rondon Cap É o Antônio Silva Santo É de Porto Velho Parabéns então para o grande ganhador de hoje Que foi o Clodoaldo E é o Clodoaldo Clodoaldo Comp Fabra